Tá gravando? Tá gravando? MC Lana Vanell Bem louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Oi, toma, toma, toma madeirada Oi, toma, toma, toma madeirada Paz novinha, paz menina Paz novinha, paz menina Baforou, sentou, não traga uma mamada Baforou, sentou, não traga uma mamada Olá, novinha, tu santa na barra Tanta na barra, tanta na barra Tanta na barra, tanta na barra Tanta na barra, tanta na barra Olá, novinha, tu santa demais Olá, novinha, tu santa gostosa Bate, suque, cala, suque, penência da bola e do rosto Tá gravando? Tá gravando? MC Lana Vanell Que Bruno Brava é foda Cada um que ele lança é um feriado Bem louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Oi, toma, toma, toma madeirada Oi, toma, toma, toma madeirada Deita na bega Oi, que cara pega Oi, senta na bega Oi, que cara pega Tá louca de droga, né, filha da puta Paz novinha Paz menina Paz novinha Paz menina Baforou, sentou, não traga uma mamada Baforou, sentou, não traga uma mamada Olá, novinha Tu santa na bega Santa na bega Olá, novinha Tu santa demais Olá, novinha Tu santa gostosa Bate, suque, cala, suque, penência da bola e do rosto